A vítima foi identificada como Adriel de Souza Lima, 22 anos de idade. De acordo com informações da polícia, ele seria um usuário de drogas, estaria desempregado. Os criminosos não o pouparam por isso e nem por um outro detalhe. Ele estava aqui em frente à residência da sogra, com uma criança de colo de 7 meses. Os criminosos pediram que deixasse esse menino e aí atiraram diversas vezes contra a cabeça do Adriel. Ainda conforme a polícia, ele teria o apelido de Batoré. Ele foi assassinado na tarde desta quinta-feira no bairro da Compensa, aqui na rua 1º de Junho, Compensa, zona oeste de Manaus. Os policiais militares da 8ª CICOM, eles vêm para cá para isolar a cena do crime. E também já há a presença da perícia, os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal. Isso é um trabalho também para os investigadores da DHS, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A morte deste homem acontece logo depois de um assassinato com requintes de crueldade também, de um traficante também que atuou aqui também no bairro da Compensa, aqui na zona oeste de Manaus, o vulgo L7. Muita gente cogitando aí uma sequência de mortes no bairro da Compensa, mas é aguardar para ver os próximos capítulos dessa história de violência urbana que acaba pondo como reféns os moradores aqui do bairro da Compensa.